Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 27 de janeiro. A edição do AproNews de hoje é especial, direto da cidade de Nova Mutum. Estamos na fazenda Bom Princípio para acompanhar os trabalhos da colheita da safra de soja. Vem comigo para saber sobre essa e outras notícias da AproSoja Mato Grosso. O trabalho de colheita da safra de soja 2022-2023 continuam nas lavouras em Mato Grosso. Aqui na fazenda Bom Princípio, as máquinas estão rodando no campo e realizando a colheita dos grãos. Este ano, o produtor está enfrentando os desafios do clima, ocasionado pelo período chuvoso. Eu estou ainda com menos de 10% colhido. Iniciei há três dias devido à chuva, a minha capacidade de colheita hoje seria de 10% ao dia, mas eu estou chegando em uma média de pouco mais de 3% devido à dificuldade com a colheita. Além do ciclo da soja, está atrasado, atrasar mais de 10 dias este ano. A soja, algumas variedades ficaram com porte baixo e também tiveram atraso na maturação para a colheita. E já na colheita agora, o problema maior é chegando a colheita ao final do enchimento de grão, aonde que quando você tem excesso de chuva e pouca luminosidade, você tem menor peso no grão da soja. E no momento da colheita aí, a questão de atrapalhar, de atrasar, você começa a perder qualidade do grão. E também tem o problema do peso do grão, que ele é diminuído a cada dia que você tem chuva, porque ele absorve umidade e perde. E nesse processo aí, ele vai perdendo peso e qualidade. A safra 2022-2023 é considerado boa. Segundo dados divulgados pelo Boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, A colheita de soja no estado de Mato Grosso está estimada em 41,46 milhões de toneladas. A gente aproveita para falar sobre a previsão do tempo. De acordo com os dados do Aproclima, a projeção para os próximos 14 dias é de chuva, que pode variar de 10 a 50 milímetros em todas as regiões de Mato Grosso. O relatório da previsão do tempo pode ser acessado no app da Aprosoja Mato Grosso. E o Apro News de hoje ainda não acabou. Em Brasília, o consultor de relações governamentais Tiago Rocha e as gerentes de política agrícola e sustentabilidade da Aprosoja Mato Grosso, Rose Clé Saposki e Marlene Lima, participaram de oficinas das comissões temáticas do Instituto Pensar Agro. Em pauta, foram tratados assuntos de grande relevância para o setor do agro, como agricultura familiar, questões orçamentárias, tributárias, trabalhistas, infraestrutura e logística, direito de propriedades e minorias, entre outros assuntos. E atenção, produtores rurais, vem aí o CETEC no Araguaia 2023. As inscrições estão abertas. Acesse o nosso site pelo endereço aprosoja.com.br e faça o seu cadastro e garanta sua vaga. A visita técnica no Centro de Pesquisa acontece no dia 2 de fevereiro, no município de Canarana, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que fica na MT 326, quilômetro 1, após o entroncamento com a BR 158. No CETECno, será apresentado aos participantes 48 variedades de soja em solos siltosos. Realize a sua inscrição e participe deste importante evento da APROSOJA Mato Grosso. O Apro News de hoje fica por aqui. Para rever essas e outras edições, acesse as nossas redes sociais pelo Instagram, canal do YouTube ou baixe o app da APROSOJA Mato Grosso. A gente encerra o programa de hoje com imagens da BR 163, uma das principais rodovias de escoamento da safra de grãos produzidas em Mato Grosso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus